Boa noite, amigos que acompanham o Contabilidade TV, o seu canal contábil no YouTube. Antes de tudo, peço que vocês se inscrevam aqui no canal, para ir estudando um clique nesse link que eu estou passando o mouse. É muito fácil, é gratuito, com apenas um clique. Você tem acesso a várias questões comentadas, um material interessante para estar estudando para o exame de suficiência, para estar estudando bem na carreira de contador. Hoje, vamos estar resolvendo mais uma questão do exame de suficiência, que é a questão número 10. Caiu aí na segunda prova do ano de 2013, e fala aí sobre contabilidade geral, prêmios de seguro. Uma questão aí que foi bem tranquila de estar resolvendo. Antes de estar resolvendo a questão aí, eu quero mandar um abraço aí para o Paulo Eduardo e para o Ítalo Romulo, pessoas aí que comentaram aí no vídeo, e são fãs de anime. Então é isso aí mesmo, eu sou fã de anime, gosto aí de Naruto, One Piece, entre outros. Para não fugir do assunto aí, só queria agradecer o comentário, e qualquer coisa aí pode estar respondendo aí, que a gente vai estar comentando e falando também sobre animes. Volto a resolver a questão, que é o que interessa. No caso de hoje, a questão número 10, é isso que fala aí sobre prêmios de seguro. Vamos lá. Em 31 de setembro de 2013, uma sociedade empresária firmou o contrato de seguros com cláusula de cobertura dos ativos para o período de 1 de 8 de 2013 a 31 de setembro de 2014. A empresa pagou em 31 de setembro de 2013, em parcela única, o montante de R$ 1.200, referente ao prêmio de seguro. De acordo com o contrato, em caso de sinistro, a empresa poderá receber indenização no montante de até R$ 100 mil, e o valor da franquia a ser paga será de R$ 840. No balanço patrimonial de 31 de setembro de 2013, a empresa apresentará a seguinte situação patrimonial. Aí, como sempre, temos quatro alternativas, vai dar a letra D de dado, então você vai encontrar uma alternativa correta. Só antes de resolver a questão, vou estar comentando aí como que funciona esses prêmios de seguro, né, para quem não sabe. O prêmio de seguro é assim, a empresa vai lá, ela contrata o seguro, como você pode ver que ela contratou em 1 de 8 de 2013, a 31 de setembro de 2014. Então, vale um ano o seguro, né. Seguro é contra incêndio, contra um sinistro, contra alguma coisa que pode acontecer na empresa, ela está contratando seguro, né, semelhante àquele que você faz no seu carro. Caso acontecer alguma coisa, você tem como estar recebendo uma indenização. No caso aqui, a indenização seria de R$ 100 mil, né. Ele diz aqui no exercício, e o valor da franquia a ser paga será de R$ 840, enfim. Como que funciona o seguro na contabilidade, nessas questões de insuficiência? Geralmente, ele fala desse jeito aqui mesmo. Você paga à vista, né, o valor, no ano, de R$ 1.200, e ele vale para um ano inteirinho. E a cada mês, você vai apropriando a despesa do seguro. Ou seja, no mês 8, você coloca lá, menos R$ 100, né, que você tem direito. No mês 9, menos R$ 100, no mês 10, menos R$ 100, até chegar no outro ano, que vai zerar essa conta de R$ 1.200. Por que eu digo R$ 100? Porque R$ 1.200 dividido por 12 meses, então você vai apropriar uma despesa de R$ 100 durante um ano, até chegar na despesa de R$ 1.200, né, que é um ano inteirinho, vai dar R$ 1.200. Se for alguma dúvida, por favor, comenta aqui no canal, que eu vou estar explicando melhor aí, né, caso não tenha entendido essa parte aí. E é assim. Então, funciona assim, você paga à vista e você tem direito a um ano de seguro, né, caso você não usar, você renova e por aí vai, né, semelhante àquele do carro. E como a gente vai estar fazendo aqui nesse exercício? Ele quer saber, aqui, ó, no balanço patrimonial de 31 de setembro de 2013, se a empresa apresentará a seguinte situação patrimonial. Ele quer saber só em 31 de setembro de 2013, o que aconteceu ali que mudou, né, o nosso balanço patrimonial. Em 31 de setembro de 2013, como o próprio exercício diz, foi a data que ele contratou, né, o seguro. Aqui, ó, em 31 de setembro de 2013, em parcela única, montando de R$ 1.200, referente ao prêmio de seguro, ela pagou, né, ela pagou. Então, pagamos R$ 1.200 nessa data de 31 de setembro de 2013. Logo, o nosso ativo circulante, ele vai aumentar em R$ 1.200, porque agora nós temos um direito de usufruir do seguro durante um ano. Portanto, ele vai ser registrado em despesa paga antecipadamente no ativo circulante de R$ 1.200. Daí pra frente, temos um ano pra poder estar utilizando esse seguro, né. Caso acontecer alguma coisa, a gente vai receber o prêmio. Caso não acontecer, né, a indenização no caso. Caso não acontecer, a gente pega, vai acabar contabilizando como despesa e vai estar contratando um outro seguro no outro ano ou não, né. Vai à vontade do cliente aí, no caso. Portanto, tem gabarito letra A. Quando é seguro, você paga antecipadamente, né, e registra no ativo circulante de R$ 1.200. Sendo assim, A. As outras questões aí, A, B, C e A, D, não tem nada a ver, né. São questões que você pode confundir, né. Ele fala que despesa paga antecipadamente no ativo não circulante de R$ 360 está errado, né. Você não registra no ativo não circulante, você vai registrar sempre no ativo circulante. Então, a letra B está errada. Na letra C, ele fala que despesas realizadas com seguro, na demonstração do resultado de R$ 240. Está totalmente equivocado. Você tem que registrar no ativo circulante, né. Não tem nada a ver também. Na letra D de dado, segundo você vai receber no ativo não circulante de R$ 100.000, né. Pior ainda. Primeiro que não registra no ativo não circulante. E segundo que R$ 100.000 é só se caso acontecer um sinistro, você pode receber uma indenização de até R$ 100.000. Ou não, né. Vai depender aí do que acontecer. Espero que não aconteça desastre na empresa, né, para você estar recebendo R$ 100.000. Mas a letra D está totalmente errado também. Então, eu aberto a letra A. Uma questão bem simples, né. Demorei para explicar, mas para estar comentando aí como que funciona o prêmio de seguro, porque muita gente não entende, tem essa dúvida, né. Então, aí, por isso que eu dei uma explicadinha a mais no vídeo. Mas, se você for ver, é uma questão bem simples. Basta você estar olhando a data, né. A data de 31 de setembro de 2013. O que aconteceu nessa data, né. Você vai ver que foi paga aqui uma parcela única de R$ 1.200. E associar aqui nas respostas, né. Que aí você vai ver que a única coisa que aconteceu nessa data de 31 de setembro de 2013 foi esse pagamento de seguro antecipado de R$ 1.200, né. Que a gente está no ativo circulante. Então, é uma questão bem fácil de estar resolvendo. Você já pode estar passando para a próxima e está ganhando tempo. E está se dando bem na prova, né. Então, é isso, galera. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Qualquer dúvida, por favor, mandem um e-mail. E até a próxima. Sucesso aí na carreira de contador. Um abraço. Valeu. Deus tá com a gente, hein. Tchau. Tchau.